Nós temos que lembrar que pessoas, inclusive, não só pessoas idosas, nós temos pessoas jovens desenvolvendo degeneração articular, chamada de artrose, e também as osteoartrites, que são os resultados de inflamações crônicas dessas articulações. Isso está cada vez mais comum, lembrando que é dependente de postura, exercício físico e nutrição. E eu vou chamar atenção aqui da nutrição. Nós não temos mais condições de repor tudo o que precisamos, só com nossa alimentação, até porque nossa alimentação está muito difícil e dependente de outras questões, como o solo brasileiro, que sabidamente tem deficiência de minerais, pelo menos magnésio e selênio já está comprovado. Então, o que nós precisamos lembrar é ajudar o nosso paciente, mas lembrar de ajudá-lo com a reposição correta. Isso depende de muito estudo. Não é apenas porque algumas pessoas que se sobressaem na internet ou algumas empresas que realmente têm um propósito de ajudar criando alguns produtos que vão resolver o problema. Nós precisamos estudar profundamente, estudar e ter bom senso. Mas eu digo assim, a informação daquilo que você quer realmente fazer com o seu paciente tem que ser a melhor possível. Isso é o que eu me proponho ao longo da minha vida, passar a melhor informação, passar o conceito, passar principalmente com dados científicos. Por quê? Na hora que você vai repor esse colágeno, você tem que saber que tipo, de que forma, qual a melhor reposição para o nosso paciente. Na verdade, uma pessoa que trabalhe hoje com, vamos dizer assim, com clínica geral, vamos falar uma coisa bem geral, vai ter pelo menos metade dos seus pacientes com algum tipo de degeneração ligada à falta do colágeno. E aqui nós temos, então, eu falei das artroses, das osteoartrites e eu gostaria de lembrar ainda que nós temos as doenças do colágeno, que são causadas justamente por uma deficiência na produção desse colágeno e, pior, as doenças autoimunes ligadas ao colágeno, que é a fabricação de um alto anticorpo que vai ter a ver com a permeabilidade intestinal também e isso também tem a ver com colágeno, mas este alto anticorpo vai lá destruir o colágeno. Então, essas questões todas podem ser amenizadas e, principalmente, pode-se repor o colágeno de forma adequada no conceito do pró-colágeno para que essas pessoas consigam refazer, regenerar suas articulações. Não existe nada melhor do que envelhecer com qualidade de vida. Então, mesmo que essas pessoas tenham alterações graves, no momento em que você consegue fazer uma reposição desta forma que eu estou falando, que é o conceito do pró-colágeno, vai acontecer que o nosso organismo, como ele é tão maravilhoso, nós já nascemos com a possibilidade da autocura, nós já temos determinado do nosso DNA a capacidade de nos regenerar. Portanto, se nós dermos a alimentação correta, esta nutrição vai ser capaz de incorporar e refazer a articulação. No caso da reumatologia, que eu estou falando das doenças autoimunes, ligadas ao colágeno com destruição de articulação, especialmente colocando um pró-colágeno, que vai ter um pedacinho do colágeno com a informação do colágeno e com a possibilidade desse organismo reconhecer como colágeno normal. Que aí é que vem o detalhe. Quando nós tomamos qualquer tipo de proteína que pode liberar aminoácidos, como é o caso dos colágenos hidrolisados, eles vão ser desmanchados com a digestão e vão ter os aminoácidos absorvidos. Esses aminoácidos não vão virar colágeno depois por uma deficiência de informação e principalmente porque esse organismo está atrapalhado na sua função. Então, esses aminoácidos vão virar enzima, polipeptídeos ligados ao hormônio e até neuropeptídeos e neurotransmissores. Mas provavelmente alguns vão virar também parte de músculo, claro. Porém, esta visão de você conseguir fazer a nutrição adequada para que o organismo reconheça que aquilo é um pedacinho de colágeno, leve para dentro da articulação e reponha. E aí que vem a graça da história. Vai repor o colágeno da maneira correta e saudável. E isso vai começar a desarticular a quebra do colágeno de forma errada. Vai fazer com que essas colagenases parem de destruir colágeno. Porque esse colágeno que está sendo colocado é um colágeno com a informação certa. E o colágeno errado que estava sendo feito antes, começa a ser deteriorado. E esse processo, em vez de criar inflamação, vai começar a regeneração. Isso é possível através de simplesmente o conhecimento do profissional para que faça com que o seu paciente receba a reposição correta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí